Olá, Muracal! Olá, Luquinha! Lugamor! Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu amor Viva a dor e felicidade Porque a dor esconde Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Viva a dor e felicidade Viva a dor e felicidade Viva a dor, vovô, vô, 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 vô. O que é isso? 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 O que é isso?